Nesse mês, a bandeira tarifária da energia elétrica será amarela, o que vai trazer uma economia na conta de luz. Mas os consumidores precisam ficar atentos, viu, com o início do horário de verão. Salão de beleza vive com equipamentos ligados para atender os clientes, por isso é difícil controlar as despesas com a conta de energia. Vai o dia todo assim, explica a Luma, que é gerente. A gente já chega, já liga o ventilador, já liga o climatizador, já tem cliente esperando na porta às 8 da manhã, então é o dia todo. Vai até às 8 da noite, 9 da noite, secador, chapinha, ventilador, ligado o tempo inteiro. Em média, o valor da conta é de R$ 1.300. A boa notícia é que o governo anunciou redução na bandeira tarifária, passou do patamar 2 da vermelha para amarela, agora em novembro. Na prática, a bandeira amarela significa uma diminuição de R$ 4,00 a cada 100 kWh. Mas é importante reforçar que mesmo com a mudança da tarifação, o consumidor continue tomando medidas para economizar energia. Numa conta básica para uma residência que consome cerca de 200 kWh por mês, a conta com a bandeira vermelha era de R$ 140,00 em média. O valor vai cair para aproximadamente R$ 132,00. E segundo o gerente de serviços da concessionária de energia, com atitudes simples, é possível economizar ainda mais. Tomar cuidado com o chuveiro elétrico, porque ele ainda é o grande vilão das residências. Agora, como a temperatura está mais amena, está mais quente, então mudar a posição do chuveiro, da posição inverno para verão, realmente. É uma grande economia. E também verificar a geladeira, as borrachas de vedação da geladeira, ver se elas estão em perfeitas condições. Deixar um grande montante de roupas para serem lavadas de uma vez só na máquina. Você liga ela uma vez só. E fica a dica também para passar essa roupa. Você está acionando o ferro elétrico também, de uma vez só também. Eu vou ver se mantém esse patamar e não suba tanto, porque a situação não está fácil. Qualquer redução no custo já ajuda, porque está tão difícil as coisas.